Olá, galerinha! Bom dia! A gente está aqui para mais um encontro virtual da evangelização do CI. Estamos preparados? A gente está morrendo de saudade de vocês. Ah! Também queria agradecer muito todos os feedbacks do nosso encontro virtual anterior. Ó, a gente está de olho, hein? Nós, evangelizadores, adoramos os trabalhinhos que vocês fizeram, o empenho das mamães, dos papais, os desenhos, as fotos. Vamos continuar assim? Então, hoje a gente tem muito mais atividade. A gente vai começar o dia super empolgados e para começar bem o dia, a gente vai começar cantando. Cantando com quem? Com a Tia Ariane, não é? Vamos dar um bom dia para todo mundo se animar? Vamos cantar junto com a Tia Ariane? E é aquela música que as crianças adoraram e que a gente não pode esquecer, né, mamãe e papai? O que a gente tem em casa? Sementinhas! Vamos cantar Sementinha com a Tia Ariane? Sementinha com a Tia Ariane? Então, agora que a gente já cantou, não é? Já está todo mundo na mesma sintonia, A gente já tem uma surpresa para vocês. Nós vamos conhecer uma pessoa, né, muito legal. Mas não sou eu que vou apresentá-la para vocês, não. Tem uma pessoa que é muito melhor nisso, não é? E vocês já conhecem. Então, agora a Tia Márcia vai apresentar para vocês uma personagem muito legal. E ela vai estar com a gente nos nossos próximos encontros. Vamos conhecer essa nova amiguinha que a gente vai fazer? Olá, bom dia! Eu sou a Márcia, evangelizadora do segundo ciclo. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma amiga muito legal. É a Marta. Marta? Marta? Ué, para onde ela foi? Hum, já sei. Ô, Marta! O que você está fazendo aí dentro do armário? Outra vez! É que... É que eu estou... Eu estou... Eu não sei direito o que está acontecendo comigo. Eu estou confusa. Acho que estou com medo. Nada me traz alegria. E isso... Isso me dá muita, muita raiva. Mas... Eu não quero sentir raiva. Então, eu fico triste. Muito triste. E quando eu fico triste, sinto falta do afeto dos meus avós. Dos meus amigos. Eu não sei o que fazer com essa confusão dentro de mim. Ih, calma. Calma, Marta. O que você acabou de me dizer é que tem muitos sentimentos confusos aí dentro de você, certo? Bom, você falou em medo, alegria, raiva, tristeza, afeto. Todo mundo tem, sente, isso tudo. Eu vou tentar te ajudar. Que tal a gente pensar em uma coisa de cada vez? Vocês aí também podem ajudar. Vocês topam? Ai, que bom! Então, eu conto com a ajuda de vocês. E aí, gostaram da Marta? Gostaram? Mas, ó, a gente não acabou ainda por hoje, não. Agora, nós vamos para as atividades por ciclo. Vamos entender melhor um pouquinho de tudo isso que a Marta veio apresentar para a gente. Tá bom? Um beijão. Até sábado. Olá! Olha nós aqui outra vez! Bom, nós combinamos de ajudar a Marta falando sobre um sentimento de cada vez. Marta, por qual sentimento você quer começar a falar? Deixa eu pensar. Acho que quero começar a falar sobre o medo. E você tem medo de quê, Marta? Ah, medo de não ver mais meus amigos, medo de correr perigos, medo de barulho, de ficar doente, medo de escuro, medo de perder um dente. Tenho até medo de gente! Hum, jura? Ah, pois eu vou te contar um segredo. Eu também tenho medo. Mas, quando ele chega de mansinho, eu vou para o meu cantinho e logo faço uma prece. O meu coração aquece. Não temos nada a temer. Nosso anjo, guardião, e Jesus, divino irmão, sempre vão nos proteger. É. E você, tem medo de quê? Hum? E como é que você faz para vencer o medo? Conta para a gente! Hum? Conta! Olá, meus amiguinhos! Eu sou a Tia Ana, do Primeiro Circo, tá? E eu venho aqui hoje para a gente conversar uma coisa importante. Vocês viram o que a Tia Márcia falou no início? Sobre o medo. É. Existe uma coisa muito importante que a gente pode fazer quando a gente sente medo. Do que a Marta falou que sentia medo? Medo de gente? Medo do escuro. Do que que você tem medo? Eu vou te falar uma coisa, a gente não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque a gente pode cantar sim. Quando eu tenho medo, eu logo penso assim. Jesus é meu amigo, ele cuida de mim. E aí a gente canta essa musiquinha. E sabe quem vem ao nosso encontro? Jesus. É. Jesus vem, abraça a gente e leva todo o medo embora. E aí, quando Jesus vem, a gente pode fechar os olhinhos e conversar com ele. Falar assim, Jesus, meu querido amigo, me ajuda a não sentir medo. Me ajuda a ter coragem. Me ajuda a ficar mais alegre. A vencer esse medo que eu tenho. E aí, Jesus nos abençoa, nos tira o medo e nos dá coragem. Nos dá coragem pra podermos brincar, pra podermos abraçar os nossos pais, nosso pai e nossa mãe. E dizer o que a gente tá sentindo. Então, com o nosso amigo Jesus, a gente nunca tá sozinho. A gente sempre tem alguém, algum super-herói, pra mandar o medo embora. Então, eu quero saber agora de você. O que você ensinaria a Marta pra ela não ter medo? Você pode contar pra gente? Tá? Um beijo. Grande, a gente tá morrendo de saudade. Manda um beijinho pra gente. Um beijo. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso, já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Eu, irmão, já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo e quem teme sonho com o bicho papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De parar da agulha e estar sozinho. De não saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Se eu sinto ele com coragem, vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso, já teve medos de montão. Mas o problema não é ter medo. Se eu sinto ele com coragem, vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso, já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Vou na canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Não tem... ... Tamo, 악. Uma indication. Se eu sinto ele com esse attracted a mão. Então, a mais firingé com seus filha. Isso deu uma cousaia. Obrigado.